Olá, de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma pausa para homenagear a coragem e a força de milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar para evitar perseguições, crises, calamidades ou guerras. Hoje é Dia Mundial do Refugiado e o governo brasileiro procura fazer a sua parte. Quem tem as informações é o repórter Pablo Mundinho. Nesta quarta-feira é o Dia Mundial do Refugiado e dados do Ministério da Justiça apontam que em 2017 o Brasil recebeu quase 34 mil pedidos de reconhecimento de refugiados, considerando todas as nacionalidades. E para falar sobre esse tema, eu converso com o coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE do Ministério da Justiça, Bernardo Lafette. Obrigado pela entrevista, coordenador. O Brasil tem recebido muitos refugiados. Quais são as ações do governo para o acolhimento dessas pessoas? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é a função de cada um no acolhimento. Eu entendo como uma atribuição muito mais da sociedade civil ou dos municípios, porque estão diretamente com o refugiado na ponta para a acolhida. Mas o governo federal não está ausente dessa nobre atribuição, porque ela parece ser a mais importante da vida de um refugiado no país de acolhimento. A gente estimula ações da sociedade civil por editais ou por campanhas ou algumas parcerias que a gente faz diretamente com entidades. Enfim, a nossa função é mais de estímulo, coordenação e orientação dessas ações, que são conduzidas, na maior parte das suas vezes, pela própria sociedade civil organizada. Como funciona o processo de refúgio? É feita uma solicitação para reconhecer a condição de refugiado junto ao governo? A solicitação se inicia, todo o procedimento de determinação da condição de refugiado se inicia na Polícia Federal, onde o imigrante desembarca, ele já tem a condição de refugiado e ele pede o reconhecimento dessa condição para o Estado brasileiro. E uma vez no Ministério da Justiça, a gente convida o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado para uma entrevista complementar. Ali a gente conversa com ele, entende, tenta entender toda a situação do deslocamento dele, qual o fundado temor que estava por trás, por que ele teve que deixar o país de origem, o que aconteceria possivelmente se ele retornasse ao país de origem. Várias questões que poderiam estar por trás do que lhe fez um refugiado. O Conari decidindo pelo reconhecimento, aí a pessoa vai ostentar uma nova condição no Brasil. de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, ele passa a ser refugiado reconhecido pelo Estado brasileiro. E de onde vêm esses refugiados? A maior parte dos solicitantes hoje é de cidadãos venezuelanos, seguido de haitianos, sírios, da República Democrática do Congo, Angola e mais algumas outras nacionalidades. De refugiados reconhecidos, o maior número hoje no país é de sírios, seguidos por cidadãos da República Democrática do Congo. Não é uma resposta simples de dar. Hoje a gente está estimando em mais ou menos dois anos, mas depende da complexidade do caso e da nacionalidade também. Muito obrigado pela entrevista, coordenador. Eu volto com você no estúdio. Mais de 4 mil carteiras de trabalho foram emitidas para os venezuelanos desde 2015, em Roraima, o estado por onde entram mais imigrantes que fogem da crise no país vizinho. Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa senão arrumar um emprego. Primeiramente, eu quero um emprego onde eu possa ter um dinheiro que me ajude a sustentar-me, tanto a alimentação, a roupa, e poder ajudar a minha família na Venezuela, que ainda está lá, que está passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e no Brasil quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família, que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Migrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para a confecção do documento, mas a demanda é tanta que em alguns momentos esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego em Boa Vista emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbelles. Ela chegou à Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse que o aumento do poder de compra dos beneficiários do Bolsa Família vai atingir a marca de 20% no mês que vem, se comparado com os dois últimos anos. Nós temos um Bolsa Família mais forte, mais estruturado, com melhor governança. Foram concedidos os dois maiores reajustes da história do Bolsa Família nesse governo. 12,5% em julho de 2016, 5,67% em julho agora de 2018. Com a fila zerada novamente, é o décimo mês consecutivo sem fila de espera. Ou seja, as pessoas demoram no máximo 45 dias hoje entre o preenchimento do cadastro e se forem elegíveis a entrada no Bolsa. E, juntando os reajustes e a redução da inflação que aconteceu nesse período, caiu de 12, 13% em 2015, início de 2016, para menos de 3%, nós chegamos ao maior poder de compra do benefício básico do Bolsa Família nesse momento. A partir de julho, nós chegaremos a um índice de 20% positivo no poder de compra de alimentos do benefício básico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, decide hoje a tendência da taxa básica de juros, a Selic. O resultado será divulgado a partir das 6 da tarde. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano. A taxa é a menor da série histórica, iniciada em 1986. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto